Doutor, boa tarde. Domingo após a partida você disse que tinha treinado poucas vezes na posição de volante e que estava à disposição do Rogério na posição que ele achasse melhor. Nos treinos dessa semana você treinou de lateral ou de volante? Foi verdade, eu falei isso depois do jogo e essa semana a gente ainda não fez nenhum treino tático ainda posicionado, né? Fizemos alguns trabalhos de força, outros tipos de trabalho, então acho que ainda é cedo pra falar onde eu vou jogar domingo ou até mesmo se vou jogar, né? Então tem que esperar ainda até domingo pra ver o que ele decide. E com essa nova filosofia de jogo do Rogério Senna, como que você enxerga o meio campo do Cruzeiro? Qual análise você faz em relação ao Cruzeiro de antes da partida do Santos e da atuação contra o Santos? Então, nessa partida o nosso meio campo foi posicionado de uma maneira um pouco diferente. Eu comecei o jogo ali junto com o Henrique no meio campo, depois o Thiago jogou naquela posição, depois o Robinho. Então, acho que tem muitos jogadores que podem fazer aquela função e cabe ao Rogério escolher o melhor pra estar iniciando. As diferenças são notáveis, né? A gente tá tentando sair mais com a bola de traço, sair jogando e tentando pressionar também um pouquinho mais o adversário. Mas óbvio que tá no início de trabalho, então as coisas ainda vão melhorar. Acho que a tendência é a gente melhorar ainda mais. Doutor, é a primeira vez que você fala depois do jogo e o Senna elogiou bastante a sua atuação, falando que é um jogador que ele gosta muito, principalmente das características. Como é que você vê essa confiança do novo técnico que chegou, você tinha também do antigo técnico, a confiança da comissão técnica que entrou agora? Acho que foi importante pra mim e pro grupo todo, né? Ele tem passado muita confiança pra gente, nesse momento difícil, onde a autoestima nossa estava um pouco baixa. É importante o treinador passar essa confiança, demonstrar que acredita em nós. E acho que foi importante pra mim e pro grupo todo pra ter uma boa atuação no jogo contra o Santos. Você que teve passagem pelo futebol europeu, essa metodologia de treinamento é muito utilizada por lá. E parece que pra você também não tem tanto problema de adaptação nessa situação. Isso também você pode utilizar como ajuda pros outros companheiros que às vezes não podem ter trabalhado nisso? Acho que foi uma coisa nova pra muitos de nós. Sinceramente, mesmo na Europa, esse modelo de treino que ele tem feito essa semana, eu não trabalhei exatamente esse modelo de treino. Coisas parecidas, obviamente, né? Ele teve muito tempo lá estudando e vendo treinamentos e trabalhos de outros treinadores lá fora, mas acho que ele coloca aí um pouquinho de todos que ele aprendeu, mas tem o tempero brasileiro ali também, né? Tem as ideias que ele já tinha até mesmo antes de ir lá pra fora. Então, todos nós estamos adaptando, tem sido uma adaptação boa e a gente tá feliz por esse início de trabalho. Dodô, o Rogério chegou falando de dar intensidade ao time, né? E a gente vê que os treinamentos são bem intensos, às vezes com uma duração menor. Isso já é uma simulação pra ajudar também nos jogos, principalmente tendo essas semanas livres aqui na toca? Sim, acho que essas semanas cheias, vamos dizer, estão sendo importantes também, né? Ele tá tendo tempo pra trabalhar, tá tendo tempo pra colocar a intensidade que ele quer, que a gente tenha no jogo. Então, a gente tá muito feliz com a intensidade que a gente tem tido. Ele também, os dados são bons. O grupo ainda tá se adaptando, né? Temos aí sofrido um pouquinho, né? Com um pouco de dores e tudo mais, mas vale a pena. Acho que domingo a gente já deu uma demonstração disso. A gente espera que melhore ainda mais. Dodô, o último jogo foi importante pra retomar a confiança de vocês e vocês conseguiram um resultado expressivo, quebrando uma sequência ruim de vitórias, de derrotas, sem vitórias. O Astral não podia estar melhor pra buscar agora acabar com outro jejum de não vencer como visitante nesse Brasileirão? Tá bem, acho que o Astral nunca teve ruim. Nosso time tem um bom ambiente de trabalho, mas óbvio que a vitória traz uma confiança ainda maior e a gente espera que domingo a gente possa fazer um bom jogo de novo. conquistar os três pontos, mas também desempenhar um bom futebol, né? Jogar bem, acho que é importante pra gente nesse momento, pra gente ter confiança nesse novo modelo de jogo e, obviamente, também a vitória nos dá confiança pra seguir jogando assim. Tem tudo pra ser um dos bons jogos da rodada, pelo bom momento que o Cruzeiro vem atravessando nesses últimos dias e pelo fato do CSA também ter vencido fora de casa o Fluminense, né? Verdade. Eles vêm de uma vitória fora de casa que dá confiança também. Tem tudo pra ser um bom jogo, um jogo muito difícil. A gente tá trabalhando aí essa semana muito forte pra chegar lá e poder sair com os três pontos. Doutor, boa tarde. Quando o Rogério Senna passou pelo Fortaleza, muitos falaram sobre a mudança de hábitos que ele fez lá, não só com os treinos fora de campo também, cultura, alimentação, horários. Eu queria saber, um pouco mais de uma semana, o que que já mudou na rotina que você pode perceber? Pouca coisa. A rotina nossa fora do campo mudou um pouquinho. O horário, a gente manteve mais ou menos o mesmo horário de treinamento, né? Mas a mudança maior tem sido dentro de campo, né? O modelo de treino e a forma de jogar. Mas a gente tá assimilando bem, a gente tem tudo pra, com a sequência de treinos e jogos, melhorar ainda mais. Eu acho que sempre quando tem um novo treinador, um novo comandante, fica aquela expectativa, a ansiedade pra saber como que vão ser as próximas semanas. Ainda mais quando se trata do Rogério Senna. Queria saber como que foi o seu contato pessoal com ele. Como que você achou que era o Rogério Senna? Como você viu que ele é? Ele é brincalhão, mais sério, cuidadoso, atencioso, caxias? Então, quando ele se apresentou, ele comentou com a gente, né? Que durante aquela uma hora, uma hora e meia ali no campo, a cobrança seria muito grande. E quando acabasse, ele seria novamente nosso parceiro ali, conversa, jogou até recentemente, né? Então, obviamente, jogou contra muitos de nossos jogadores, conhece bem pelo lado de adversário. Então, tem tido essa conversa, assim, também fora dos treinamentos, mas durante aquela hora ali no campo, a cobrança tem sido grande e tem sido até surpreendente, né? Esse início dele com a gente. Dudu, a sequência do Cruzeiro agora até... Perdão. A Copa do Brasil, o CSA fora, o Vasco aqui. São dois times que brigam direto com o Cruzeiro. Até que ponto isso é importante, até mesmo para dar uma respirada. Em caso de duas vitórias, o Cruzeiro dá uma aliviada até a Copa do Brasil. É esse o nosso objetivo, né? Infelizmente, nosso momento brasileiro é delicado. A gente não pode se dar ao luxo de pensar já na Copa do Brasil. Temos dois jogos ainda antes desse confronto. Então, são dois jogos importantes. Seis pontos seria um sonho, né? Então, esse é o nosso objetivo. É muito difícil, mas a gente tem condições de conquistar esses pontos e, como você disse, dar uma respirada na tabela e depois focar aí sim na Copa do Brasil. Dudu, apesar de jovem, você é um jogador que sempre atuou por grandes equipes, inclusive com a passagem na Europa, já passou por muita coisa no futebol. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa situação do Figueirense, sobre uma situação pouco comum no futebol brasileiro, a partir do momento que os jogadores chegaram ao ponto de preferir perder para o W.O., de forma como protestar por uma situação que eles vêm passando no extracampo, principalmente pelo atraso nos salários. Queria saber sua opinião, seu entendimento em relação a isso. Então, é uma situação muito triste, muito delicada, né? Óbvio que a gente aqui de fora tem pouca informação do que realmente está acontecendo, mas situação delicadíssima, séria e que chama a atenção de todos nós no meio do futebol, a gente fica chateado, mas se os jogadores decidiram assim é porque eles conversaram, chegaram a essa conclusão, né? Situação delicada, acho difícil falar de fora, né? A gente torce para que as coisas melhorem para o clube, para eles, porque o Figueirense é um grande clube e não merece estar nessa situação. Doutor, parece fácil enfrentar um adversário como o CSA, que tem na zona de rebaixamento, mas quais são as dificuldades de enfrentar um time nessa situação? Inclusive até há pouco estava assim, mas o torcedor pode achar que são três pontos garantidos. Qual a grande dificuldade de enfrentar um adversário que tem nessa situação e vem motivado com a vitória fora de casa, como eles conseguiram? As dificuldades são as mesmas de enfrentar qualquer time no Campeonato Brasileiro, né? É um campeonato muito difícil, óbvio que quando tem uma situação assim de um time estar na zona de rebaixamento, tem uma grande mobilização entre os jogadores, uma grande concentração para sair dessa situação, então a gente espera um time que vai vir muito concentrado, sabendo exatamente o que é ali dentro de campo, então a gente tem que se preparar da mesma forma e aí sim tentar ali nos 90 minutos dentro de campo ser melhor que eles e superar eles para garantir os três pontos. Mas no Brasileiro ainda mais a gente chega agora numa quase virada de turno, né? A gente sabe que o segundo turno ainda é cada vez mais difícil e todas as equipes já estão entrosadas e preparadas aí para a reta final do campeonato, que é dificílimo. Boa tarde, Teodoro. Você não vinha tendo muitas chances com o Comando Menezes no time titular. E domingo você começou como titular, foi até o final, fez uma partida, na minha opinião, muito boa. Você acha que esse novo estilo, esse futebol mais ofensivo que o Cruzeiro apresentou no domingo, isso é melhor para você, é para o seu estilo de jogo? Talvez sim. Acho que a gente vai descobrir aí ao longo dos próximos jogos, das próximas semanas, mas eu sempre gostei de jogar para frente. Ano passado no Santos a gente tinha um time bem ofensivo também, né? Então eu espero que valorize aí as minhas características, mas ainda é cedo para falar, como eu falei, a gente está no início de trabalho, não temos muitas definições também dentro da equipe, a gente não sabe ainda quem vai jogar, onde vai jogar, então temos que ter tranquilidade, trabalhar e esperar as oportunidades aparecerem agora. Em relação à metodologia de trabalho do Sene, qual a diferença que você percebeu maior? É tranquilo trabalhar com o Sene? É uma diferença muito grande ou é mais ou menos parelho? Então, tem sido bacana, mas tranquilo não é a palavra que eu usaria, né? Como eu falei, a cobrança tem sido muito grande dentro dos treinamentos, tanto da parte dele quanto da comissão, mas eu acho que talvez um ponto extremamente positivo é essa aproximação dele com os jogadores, né? Acho que a linguagem que ele tem usado, o modo que ele tem se comunicado com a gente tem sido muito bom, eu vejo jogadores muito confortáveis em conversar com ele, isso é importante para o treinador também, tem que saber como os jogadores estão se sentindo, ter esse feedback para ele acho que também é importante, né? Ainda mais tendo mudado a maneira de jogar, então, essa comunicação entre nós jogadores e eles tem sido um ponto positivo, na minha opinião, e a gente espera que melhore e que faça o time render cada vez melhor dentro de campo. Ok, obrigado. 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 Obrigado.